De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte. E olha, agora, Didimo de Castro. Boa tarde, Didimo. Boa tarde, Herbiterrique, torcida piauiense. Eu li uma entrevista do técnico Alisson Lemos, do River, preocupado com as situações do time tricolor, inclusive lamentando atuações de alguns jogadores do time que vêm participando do Campeonato Estadual. Também ouvi de um riverino muito ligado ao time tricolor, ao futebol, tricolor de modo geral, insatisfeito e preocupado com o que vem pela frente, reclamando de algumas atitudes de dirigentes da gremiação. E estou notando a ausência do doutor Delson Castelo Branco Rocha. Não tenho visto o doutor Delson, doutora Sheila Castelo Branco, os dois participando de qualquer tipo de reunião e nem tenho visto no estádio de Endolfo Monteiro em dia de jogo da gremiação. O que teria provocado, então, o afastamento de Sheila Castelo Branco e Delson Castelo Branco. É bom que tome providências urgentes, se é que ainda há tempo do time se recuperar dentro do atual campeonato. E hoje à noite teremos futebol aqui na Cidade Verde e é jogo da Copa do Nordeste. O Campinense da Paraíba é o visitante, é o adversário de altos, hoje à noite no estádio Lindolfo Monteiro. E a partir de 21 horas, os titulares do esporte estarão direto no Lindolfinho para levar ao torcedor todos os momentos do encontro de piauienças e paraibanos na Copa do Nordeste.